Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou mostrar pra vocês uma decoração de Natal que eu fiz na minha mesa e eu comprei tudo em Porto Ferreira esses aqui em amarelo, eu achei linda essa cor, muito maravilhosa esse daqui é um prato de sopa eu comprei ele por... foi 6 reais o prato esse daqui dá como fazer suplá ou o prato principal você coloca na mesa e coloca em cima também o de sopa e faz um jogo foi tudo assim separado que eu comprei foi 6 reais o de sopa, 7 o prato principal aí eu também comprei em Porto Ferreira esses daqui que é pequenininho pra sobremesa muito lindos né todos em amarelo se vocês forem ver não está igual o jogo porque não tinha igual mas como é amarelo quase não aparece ficou lindo maravilhoso e pelo preço não tem igual gente é muito foi muito barato olha olha que os desenhos são diferentes mas ficou maravilhoso deu pra fazer jogo sim vale a pena comprar em Porto Ferreira eu fiz um jogo assim porque minha família como é grande então eu comprei bastante vocês podem comprar assim conforme for a família de vocês então a mesa ficou assim posta se vocês quiserem uma sugestão é só olhar aqui ficou muito bonita o que vocês acharam conte aí pra mim como vai ser o Natal de vocês o ano novo conta pra mim um beijo no coração de vocês eu espero que o Natal de vocês seja repleto de muita saúde de muita paz que Deus esteja abençoando o lar de vocês fica com Deus um grande beijo tchau